É o pão, o pé é o fim, o caminho é o resto de todo, é um pouco sozinho Uma coba é um pau, é João, é Jusá, é o espinho na mão, é o corte no pé São as águas de maço, fechando o verbo São as águas de maço Loft Bossa Nova, na Santos Art Decor, 20ª edição Assinatura, Ricardo Velasco Ricardo, 20 anos de profissão, de certa maneira, comemorando 20 anos de profissão Olha, e um espaço que realmente tem deixado todo mundo, primeiro, muito entusiasmado Tem uma assinatura muito forte, uma personalidade muito forte Porque a gente percebe que você trouxe não só aquela sensação nostálgica Da Bossa Nova dos anos 60 Mas uma leitura contemporânea e ao mesmo tempo com uma curadoria de objetos Isso tem deixado todo mundo fascinado É, Cláudio, foi uma alegria realmente, assim, esse espaço, né? Tão generoso, ter caído nas minhas mãos Realmente, assim, foi um privilégio Um espaço com essa área externa, tão generosa E poder ter feito um loft completo, uma moradia completa Onde eu pude apresentar uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala íntima Um banheiro, um dormitório, enfim E brincar com aquilo que eu mais gosto Que é a brasilidade Que dessa vez foi, assim, muito forte A Bossa Nova E trazer um mobiliário e objetos e obras de arte, como você comentou Que traduzem uma nação, né? Traduzem uma época Acho que a Bossa, ela, até hoje, ela nos traduz Ela nos representa, né? Com muita elegância Quando a gente quer falar um pouco de Brasil lá fora Não dá pra deixar Naturalmente, vamos lembrar de Tom Jobim E brinca justamente nesse contexto Bom, eu que sou carioca Você imagina como eu não me senti já por aqui, né? Com todas essas referências que você trouxe Mas o bacana é você Já é uma característica do seu trabalho Trazer elementos, não só da brasilidade Mas aqui tem o design brasileiro muito bem representado Obras de arte muito bem representadas É, quando você falou, ah, não só o brasileiro Eu acho que o Brasil, ele é muito aberto, né? A gente é muito aberto para o que vem de fora Isso eu acho que é uma qualidade nossa E voltando ao estilo Bossa Nova, de música A Bossa Nova nunca foi bairrista Por mais brasileira que ela seja Ela se permitiu a influências externas E acho que a arquitetura, o design A gente também está sempre de olho no que está sendo feito fora Adequando a nossa realidade, ao nosso clima Ao que nos diz, ao que nos importa Ao nosso conforto Seja no toque de um tecido Seja nas cores Mas eu acho que a gente está sempre preocupado com um movimento Que é o movimento do mundo, né? Bom, aqui tem uma outra sensação muito forte, né? Dessa contemporaneidade O estilo de vida mudou, né? E aqui mesmo pensando que é uma casa relativamente antiga Você consegue transformar no conceito mais atual que a gente imagina A ideia do loft, né? Dos ambientes integrados, interligados E ao mesmo tempo você se permite reunir os amigos Ter esse espaço externo, né? Que compõe de uma maneira extraordinária Essa forma de morar foi muito engraçada Porque o visitante, ele... Uma das frases que a gente mais ouvia era Ah, eu quero morar aqui, né? E às vezes a gente não tem coragem Então, essa liberdade de romper todas as paredes De integrar tudo Eu acho que encantou muito as pessoas Porque elas viam meio que um sonho Não sei se elas farão isso Ou se elas fariam Ou virão a fazer Mas elas gostaram muito Dessa possibilidade Dessa forma de vida Mais livre, mais aberta Onde a gente não separe A área social da área íntima E a área íntima da área de serviço É romper com isso, né? Onde tudo se converse Vamos falar um pouquinho do que a gente vê de arte, né? Eu acho que nós temos aí Buller Max Nós temos Atos Vulcan E vai aí pela frente Assim, a gente tem alguma coisa de gravuras muito boas, né? Do Volpe Que é um representante da arte brasileira O Buller Max, como você falou O Atos Que é uma tradução de Brasília, né? E Brasília é super bossa nova Pelo momento que ela se deu E aí quando você fala em Brasília Você não tem como não falar de arquitetura Então tudo está muito interligado A Mariana Quito A Renina Katz Que também fez muito Trabalhou muito nos anos 50 Nos anos 60 Então é uma turma Que dialoga Porque todos eram contemporâneos Tem também algumas obras mais recentes De novos artistas E assim como o mobiliário, né? Mobiliário do Sérgio Rodrigues Mobiliário do Zanini Caldas Do Bernardo Figueiredo Do Percival Laffer Então é uma turma São os clássicos Eles todos se conheceram Eles todos foram amigos Alguns trabalharam juntos E são super bossa nova Então eu acho que Essa liga também se deu muito por isso Porque eles conversavam naturalmente E aí você junta isso Todos ali num mesmo Né? Num mesmo cômodo E não tem como dar errado É meio que isso Agora eu entrei também Com o mobiliário mais contemporâneo Como o Jader Almeida Paulo Alves O Zanini de Zanini Então é uma turma Que está trabalhando Também já está no mercado internacional Mas que Que também carregam uma brasilidade A gente percebe no traço No desenho Que estão comprometidos Com essa história do mobiliário Essa história da brasilidade E também artistas Como a Mai A Mai Britt Que vive aqui em Santos Uma dinamarquesa Que todo santista morre de orgulho Né? Quem conhece, claro E ela Ela sempre trabalha Ou muitas vezes Nem sempre Mas a A floresta A mata atlântica É uma constante no trabalho dela Os tons de verde Os tons de rosa Que foram tons Que eu já iria usar mesmo E quando eu penso Em maio Eu penso em mata atlântica Eu penso em mata atlântica Eu penso em tom jobim Então assim E a gente vive Com a mata atlântica Tão próxima da gente Então era uma forma De traduzir o que A gente vive mesmo Né? É Um dos pontos altos Que a gente percebe No espaço Quando eu falo De personalidade É um pouco isso E acredito que Quem está Reformando a sua casa Quem está Na verdade Comprou o novo apartamento Muitas vezes As pessoas Pensam Que tem que Jogar tudo fora Né? E fazer tudo novo Ao contrário E você fez uma curadoria Incrível Com objetos Com coisas Que tem história E talvez seja Exatamente esse ponto Que emociona tanto No espaço Porque você percebe Que tem história Né? Tem alguns pontos Que você sente Que realmente Claro que Aqui você tem Um conceito diferente Mas se fosse A minha casa Ou a casa de um cliente Se eu certamente A sua preocupação seria Vamos trazer Manter um pouco Dessa história É assim Isso faz parte Muito do meu discurso Numa primeira apresentação Num primeiro encontro Com o cliente De querer conhecer É Querer saber Como ele mora hoje Se ele tem alguma peça Que era já de família Ou se ele tem apego Por alguma peça Por qualquer motivo Seja uma herança Ou trazida de uma viagem Então Eu acho que a casa da gente Ela reflete Quem a gente é Né? Ou pelo menos Deveria ser É E aqui no Loft de Bossa Nova Por ser uma amostra Né? Um projeto Que a gente tem Muita liberdade A gente não tem O cliente A gente tem A gente tem que se agradar Né? Tem uma arquiteta aqui em Santos A Maria José Sobral Que é uma pessoa Que eu admiro muitíssimo Que ela veio aqui Visitar o Loft E ela me comoveu muito Com essa frase Ela falou Você fez esse Loft Pra se agradar Né? Porque a gente tem Também que ter Esse olhar comercial E Mas também Se a gente fizer Né? Para os outros Não fizer pra gente Eu acho que nunca vai funcionar Né? Então Nesse projeto em especial Ele tem mesmo Essa carga toda Porque Eu trouxe Muitas coisas pessoais Né? Todos os livros São meus Muitas das obras de arte Peças de família Então assim Coisas que eram Do meu avô Enfim É Isso não tem como É Isso tá no ar Né? E as pessoas Perceberam isso Não tenha dúvida Bom Ricardo O espaço é absolutamente encantador A gente passeou Fez um pequeno passeio Com as imagens Muito pouco do que a gente pôde Experimentar Quando Vivenciou aqui Pessoalmente Passeou por cada cantinho Experimentou cada cantinho Né? O loft Bossa nova Aqui na Santos Aqui decor Nessa vigésima edição Bom Absolutamente Inesquecível Aquele espaço Que a gente vai Lembrar Sempre com muito prazer Muitíssimo obrigado Obrigado de você estar aqui Nós é que agradecemos Obrigado de novo É o espinho na mão É o corte no pé Seu mais era São as águas de março Fechando o verão São as águas de março Fechando o verão São as águas de março Fechando o verão A promessa divina No teu coração Não vou teью e até o suficiente Para milés Não vou te então Não vou te sair